Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. A quarta-feira é de muita expectativa pelo anúncio oficial de novas regras para o saque do FGTS. O governo deve liberar retiradas nas contas ativas e inativas. Ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que é uma medida emergencial para recuperar uma economia que já está dando sinais de recuperação. Glauco Queiroz tem os detalhes. O anúncio da liberação do FGTS era para ter sido feito na semana passada, mas o governo deixou para hoje depois que o setor da construção civil pediu uma reavaliação dos impactos. Lembrando que recursos do FGTS são utilizados em programas de concessão de moradias populares. Por isso, o Ministério da Economia refez os cálculos. Deve ser uns 30 anos, uns 12 o ano que vem, são os 42 que eu tinha falado, só que vocês vão ver que há novidades, há coisas interessantes. O governo passado soltou só inativas, nós vamos soltar ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só, nós vamos soltar para sempre, todo ano vai ter. Governo e INSS fecharam hoje acordo para melhorar as condições de empréstimo consignado para aposentados e assim evitar práticas abusivas. O repórter Ricardo Ferraz tem essas informações. Quem é aposentado conhece bem o assédio que os bancos e outras instituições financeiras praticam para a concessão de empréstimos consignados, aqueles cujo desconto é feito diretamente no momento do pagamento do benefício. A ligação de telemarketing, oferta nas ruas e até apelo aos parentes para que os aposentados se comprometam com o financiamento. Diante desse quadro, o INSS determinou em abril que os bancos não poderiam mais oferecer empréstimos consignados durante os primeiros seis meses de aposentadoria e que as contas dos novos aposentados devem ficar bloqueadas para esse tipo de produto durante 90 dias. Um acordo foi assinado hoje entre o Ministério da Justiça e o INSS para garantir que a nova regra seja cumprida pelos bancos. A Secretaria do Consumidor já instaurou processos administrativos contra as dez empresas com mais reclamações registradas sobre empréstimos consignados, empréstimos não autorizados e reserva de margem para cartão de crédito. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o governo agora. O governo vai passar o dia em reuniões para discutir o reajuste na tabela de fretes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, conversa neste momento com representantes das empresas que contratam esse serviço. À tarde, ele ouve os caminhoneiros. O objetivo é buscar um acordo que atenda às necessidades de todas as partes envolvidas no transporte rodoviário de cargas no país. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto